Existe relação entre compliance e gestão da qualidade? Saiba que essa relação é fundamental para o bom desempenho de uma organização. Quer saber mais? Então vem comigo! Eu sou Fernanda Lefa Craveiro e seja muito bem-vinda aqui no meu canal. Eu sou especialista em qualidade e meio ambiente e aqui eu divido contigo a minha experiência trazendo conteúdo sobre normas, sistemas de gestão, ferramentas e também boas práticas para otimizar a tua rotina de trabalho e te auxiliar a melhorar o teu sistema de gestão. Se tu tiver qualquer dúvida, pode deixar aqui nos comentários que eu mesma te respondo. Antes de entrar nesse assunto, eu quero te lembrar que ainda está disponível o material que eu criei para te apoiar na criação da tua Semana da Qualidade. Eu trago nesse material um modelo de planejamento da tua semana, ideias, jogos e um passo a passo para te ajudar a fazer uma boa Semana da Qualidade, trazendo muita conscientização e criatividade para os teus colaboradores. O link eu vou deixar aqui nos comentários. Ah, e eu também estendi aí o prazo do bônus até amanhã, Semana da Qualidade 2024. Aproveita, eu tenho certeza que tu vai gostar muito desse material. Lembra também de deixar aqui o teu like nesse vídeo para me ajudar na divulgação do canal. Para entender melhor a relação entre compliance e qualidade, vamos entender primeiro algumas definições. O que é compliance? Compliance é a conformidade com leis, regulamentos, normas internas. A gente pode dizer que ele é um conjunto de práticas que ajudam, que asseguram que a empresa opera dentro de padrões que foram estabelecidos. E gestão da qualidade envolve processos e práticas que garantem que produtos e serviços vão atender as expectativas das partes interessadas, dos clientes, no que se refere a padrão e qualidade. Bom, qual é a conexão desses dois? Processos bem documentados e seguidos rigorosamente, tanto por compliance quanto pela gestão da qualidade, levam a operações mais eficientes, o que contribui para redução de desperdícios e melhora da produtividade. Empresas que estão conformes, que atendem as regras do compliance, tendem a ter uma reputação melhor no mercado, o que resulta num grande diferencial. Organizações que demonstram compromisso com a conformidade têm mais qualidade, certamente. Quando se cumpre normas de qualidade, se atende a requisitos regulatórios, isso vai resultar em produtos e serviços mais confiáveis na ponta, o que aumenta a confiança e a satisfação dos clientes. Compliance e qualidade precisam andar juntas. Tanto o compliance quanto a qualidade promovem a cultura da melhoria contínua. A gestão da qualidade incentiva revisão de processo para acompanhar de perto o desempenho da organização. O compliance garante que as atualizações sejam alinhadas com as regulamentações e normas da organização. Aplicar o compliance é garantir a qualidade na prática. O tema da Semana da Qualidade desse ano fala que a qualidade vai da conformidade ao desempenho. Mas como tu pratica qualidade aí na tua organização? Qualidade não é só atender norma, é entregar valor, é a capacidade de atender requisito, mas de gerar resultado para as partes interessadas. Isso é o primeiro passo para o desempenho. E o compliance vai contribuir para garantir que a organização esteja em conformidade com padrão, com normas, respeitando a LGPD, código de ética, prática com os fornecedores, atendendo a política de anticorrupção. O compliance vai garantir que a empresa ande ali na linha, que ela seja íntegra, que respeite leis. Por mais que existam diferentes frentes, a gente está na mesma direção. Direção essa que é ter qualidade em tudo que se faz. Ao garantir que a empresa esteja em conformidade, se reduz riscos de passivos legais, financeiros, o que impacta no bom desempenho da organização. A integração entre compliance e gestão da qualidade é essencial para o sucesso de uma empresa. Essa sinergia não apenas melhora a sua operação, como também fortalece a sua reputação no mercado, contribuindo para um desempenho sustentável a longo prazo. Beleza? Se tu gostou desse vídeo, deixa aqui o teu like. Se tu quer fazer aí uma semana da qualidade na tua empresa, lembra do meu material, está disponível aqui nos comentários. Acessa também o meu site, fernandalefacraveiro.com.br. Lá tu vai ter acesso aí aos meus treinamentos online e também muito material gratuito para aprofundar ainda mais o teu conhecimento e melhorar as tuas práticas de gestão. Um abraço e uma boa semana para ti.